Boa noite, você assiste uma edição especial do Telebrasil TV. Vamos discutir um tema que está ganhando cada vez mais espaço entre os empresários e autoridades do Rio de Janeiro. A transformação do Estado no principal polo de alta tecnologia do Brasil. Em nossos estúdios, estamos recebendo o governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, o presidente da Federação das Indústrias do Rio, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, o jornalista Aziz Filho, da revista Isto É, e o presidente da Telebrasil, Cleófas Uchoa. Está no ar o Telebrasil TV. Representantes das empresas de telecomunicações do país se reuniram nesta segunda-feira para discutir um projeto ambicioso, fazer do Rio de Janeiro a capital brasileira da internet. O projeto Rio Digital pretende transformar o Rio no Vale do Silício Brasileiro. Com vocação natural para o turismo, o Rio de Janeiro começa a brigar por um dos negócios mais rentáveis da atualidade, a internet. Só no ano passado, a internet movimentou nos Estados Unidos 500 bilhões de dólares e criou 2 milhões e 300 mil empregos. No Brasil, os números ainda são modestos, mas o crescimento é muito rápido, cerca de 88% ao ano, com 100 mil pessoas empregadas até agora. Os negócios em torno da internet devem movimentar até o final desse ano no Brasil 600 milhões de dólares e chegarão a 4 bilhões em 2003. O levantamento é da McKinsey Consultores, que elaborou o projeto Rio Digital. O objetivo é transformar o Estado numa versão brasileira do Vale do Silício, a capital mundial da internet na Califórnia. Uma tarefa difícil, já que São Paulo lidera os negócios de internet no país com 50% do mercado e o Rio tem apenas 12%. Presidentes e diretores de grandes empresas de telecomunicações do país se reuniram esta semana com o secretário de Planejamento e Turismo do Rio, Tito Rife, para discutir o projeto. Eles vão elaborar propostas que serão encaminhadas ao governador. Nós temos várias ideias, como nós vimos aqui, tem o Rio Conhecimento, o Rio Inovação, existe o programa também federal, que é o CDSE, que também busca trazer como polo de desenvolvimento o Rio de Janeiro. Então, eu acredito que precisamos de uma coordenação muito melhor, porque tem várias ideias e vários esforços perdidos, se não se coordenar tudo isso. Foi muito bom para a gente, pela primeira vez, reunir e ter uma coisa bastante objetiva e clara de uma oportunidade de trabalho que pode realmente favorecer a sociedade do Rio de Janeiro. E eu acho que esse é o grande ganho da reunião. Nós saímos daqui com a certeza de que nós hoje entendemos que precisamos de uma estratégia. De acordo com o secretário Tito Rife, o governo do Rio já tem vários programas para estimular o crescimento do setor. Falta apenas um envolvimento maior de todos os interessados. Tem que ser um tripé, um tripé em que estejam presentes o governo, a iniciativa privada, o município do Rio de Janeiro e talvez até um quarto pé, uma quarta coluna importante, que é a representação da universidade, dos centros de pesquisa das universidades do Rio de Janeiro. E aqui nos estúdios do Telebrasil TV, estamos recebendo o governador do Rio, Antônio Garotinho, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Participam do debate o jornalista Aziz Filho, da revista Isto É, e o presidente da Telebrasil, Cleófas Uchoa. Boa noite a todos. Então vamos começar essa entrevista com um VT, com perguntas de nossos convidados. A primeira pergunta vem da Lucien Technologies. Vamos assistir. Governador, o senhor pretende reativar o polo de tecnologia que foi criado no governo do senhor Brizola no Rio de Janeiro e com isso tentar atrair investimentos de empresas de tecnologia de ponta para o Rio de Janeiro? Olha, a sua pergunta é muito interessante, apenas uma pequena correção. Esse polo de tecnologia é da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele foi criado na época do então prefeito Saturnino Braga, e nós adotamos uma medida muito interessante para atrair empresas ligadas a software. O software no Rio de Janeiro tinha uma alíquota de 7%. Isso dificultava, porque havia uma disputa de tributação entre o município do Rio, que cobra ISS, 5%, e o governo do Estado cobrava de ICMS, 7%. Nós agora colocamos o ICMS em 1%. Isso certamente vai reativar, vai trazer mais empresas para o polo do Rio de Janeiro. Governador, como é que o Rio de Janeiro pretende se transformar no principal polo de alta tecnologia do Brasil? Nós estamos adotando uma série de medidas, apenas também fazendo uma pequena correção. O Rio de Janeiro já é a capital das telecomunicações do Brasil. E agora com o Rio Telecom, que é um programa de financiamento para as empresas, nós conseguimos atrair as sedes das principais empresas para o Rio de Janeiro. Também formando mão de obra qualificada. O programa Inovação Rio, nós estamos oferecendo bolsas importantes para projetos de empresas que queiram... São empresas de incubadoras. Então, nós, no Rio de Janeiro, temos hoje uma condição diferenciada das demais capitais do Brasil em relação à mão de obra... O Rio de Janeiro tem ultrapassado o São Paulo, governador? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E agora, inclusive com a redução do ICMS para call center, ou seja, o call center instalado no Rio de Janeiro, diferentemente de outros estados que cobram 25%, nós cobramos apenas 15%, vai fazer com que a maioria das empresas transfiram os seus call centers para o Rio de Janeiro. Governador, o fato de a Telemar, a Telemar do Rio, é uma das campeãs de reclamações dos usuários, quer dizer, os serviços são um dos piores do Brasil de telefonia. Isso não pode ser um obstáculo para essa transformação do Rio na capital das telecomunicações do país? Eu acredito que não, porque a Telemar tem feito investimentos consideráveis para melhorar o atendimento à população. Ela herdou uma rede muito obsoleta da Telérgia, antiga Telérgia. Então, você sabe que em toda transição de uma empresa estatal para uma empresa privada, você encontra muitos problemas. Mas a empresa tem investido, ela vai alcançar uma marca incrível de telefones instalados aqui no Rio de Janeiro até o final desse ano. E eu acredito que em breve ela estará dando à população o resultado que merece. Eu me lembro quando a Light foi privatizada, havia muita reclamação da Light. Agora, ultimamente, a população tem elogiado o trabalho da Light. Então, é assim mesmo. Todo o processo de mudança ocasiona um período inicial de um certo período de adaptação. Agora, eu tenho um dado adicional. Eu fui presidente do conselho de administração da Telérgia, ex-Telérgia, na década de 90. A Telérgia investia, colocava por ano, por ano, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, 80 a 100 mil telefones por ano. Eu soube que em junho desse ano, a Telemar colocou 231 em um mês. O que demonstra uma recuperação notável do nosso setor no estado do Rio de Janeiro. O mercado de telefonia é um mercado enorme. Eu considero que, inclusive na medida em que o Brasil volte a crescer e inclua mais gente nesse mercado, porque hoje, em função do baixo crescimento do país, ao longo de 10 anos, nós ainda estamos com muita gente que gostaria de ter telefone e não tem. Então, eu acredito que o país voltando a crescer, melhorando os níveis de renda da população, esse mercado vai se ampliar mais ainda. Há um estudo feito pelos especialistas do setor, eu não sou especialista, mas conheço, tenho conversado, que o mercado brasileiro de telefonia pode chegar a 70 milhões. 70 milhões. Isso é mais do que a maioria dos países da Europa. Então, esse mercado é um mercado que tende a se potencializar, inclusive com a ligação da telefonia celular com a internet. Isso vai virar uma explosão. E ainda há uma terceira questão. Telefonia celular, internet e rádio. E isso é, como se diz na gíria, nitroglicerina pura. Isso é uma explosão de comunicação e de mídia fantástica. Agora, isso é uma boa questão para o doutor Eduardo. Eu gostaria, antes, Augusto, de reforçar o que o governador declarou aqui. O governador não está dizendo que o Rio de Janeiro será o centro. Já é. Nós temos aqui trunfos que só o Rio de Janeiro tem. Além da série das quatro principais empresas de telecomunicações que estão sediadas aqui, nós temos as vias de cabo ótico ligando o Rio de Janeiro, São Paulo, Santos ao sul do Brasil. Uma outra infovia para Belo Horizonte, Brasília. E outra que vai cocheando o litoral brasileiro até Fortaleza, atravessa o Caribe e vai para os Estados Unidos. E outra é a Columbus que vai para a Europa. Ou seja, o Rio de Janeiro é o próprio hub, ou seja, o centro de recepção e distribuição da informação. Além disso, aqui no Rio de Janeiro estão sediados os controles dos satélites da Embratel. e os satélites das empresas estrangeiras, em Guaratiba e aqui perto de Niterói. Enfim... Itaboraí. Itaboraí. Nós temos todos os ativos fundamentais para ser esse centro. Nós produzimos no Rio, porque as pessoas sabem, 40% do software do Brasil. Exportamos 35% da produção das exportações do software brasileiro. E ajudando, Eduardo Eugênio, eu vou reafirmar mais uma vez que esse é um programa em nível nacional. O governo do estado do Rio de Janeiro, no mês passado, reduziu o ICMS de software de 7% para 1%. Então isso tende a aumentar ainda mais a produção e exportação de software que já ocorre no Rio. E agora a pergunta de Hélio Graciosa, presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, CPQD. Eu queria saber que agora, nessa situação, nesse cenário de telecomunicações do mundo de hoje, o mais importante talvez não seja a produção industrial, mas a produção de software ligada a isso, a produção de sistemas ligados a isso. Eu queria saber se o senhor, o seu governo do estado, tem algum plano de atração, um plano de incentivos para empresas de software, empresas de aplicações em telecomunicações se instalarem no estado do Rio de Janeiro. Olha, temos sim. Inclusive eu acabei de falar no outro bloco a respeito da redução do ICMS para a produção de software no estado do Rio de Janeiro de 7 para 1. Independente disso, nós estamos criando no sul do estado, na cidade de Piraí também, um grupo de empresas de Taiwan que estão se consorciando com empresas brasileiras e estão montando ali um centro de produção de materiais, componentes para celulares e para computadores. Nós já temos a MicroStar, que é uma associação de uma empresa americana com uma empresa de Taiwan e esta semana agora nós devemos estar recebendo uma outra grande empresa de Taiwan que produz uma coisa interessante, né? Aquelas ventoinhas para celular, coisa incrível. É a maior fabricante do mundo. Ela quer montar uma fábrica agora para toda a América Latina. Dá em torno de 1.500 empregos e nós estamos já acertando com ela, através de incentivos, a atração dela para o estado do Rio de Janeiro. Na época da estatização, o maior investimento que a Telebrás fez no Brasil foi de cerca de 3.4 bilhões de dólares. Hoje, que varia talvez uns 7 bilhões de reais, mais ou menos. Hoje, no Brasil, o investimento é de 20 bilhões de reais, o que mostra uma pujança bastante expressiva desse setor na economia nacional. Eu tenho a impressão que no Rio de Janeiro, mas um outro detalhe, porque o investimento gera empregos, gera tributos, gera uma série de coisas. Só de empregos, nós tínhamos 92 mil empregados no setor de telecomunicações, na área de operação. Hoje, estamos com 240 mil empregos. Eu não sei o número, mas talvez o Eduardo tenha alguns dados, que mostra a influência do nosso setor na nossa economia. As cinco principais empresas de telecomunicações estarão investindo, nos próximos dois anos, só no estado do Rio de Janeiro, 2,7 bilhões de dólares. Isso é importante. Nós já temos hoje, voltando à pergunta sobre o software, nós temos 1.200 empresas de software no Rio, já. Representando essas aquelas cifras que eu já mencionei, 40% da produção nacional. Olha, só para dar um dado, em função dos incentivos fiscais que nós oferecemos à Vesper, para ela se instalar no Rio de Janeiro, ela instalou o call center dela no interior do estado, na cidade de Macaé. E hoje, proporciona, na cidade de Macaé, emprego só no call center a 700 pessoas. Isso é um acontecimento extraordinário numa cidade como aquela. Agora, é importante também dizer, em relação à necessidade também da formação de técnicos, que o Senai, no Rio de Janeiro, está se adaptando para dar cursos profissionalizantes para atender a essas empresas que estão aqui. No ano passado não existia esse tipo de necessidade e o Senai não estava preparado para isso. Hoje nós estamos. Doutor Doutor, eu diria que falta o que então para consolidar, para não haver o risco de o Rio sofrer mais essa frustração? Porque o Rio é diferente do setor de telecomunicações, porque as empresas estão baseadas no Rio. Mas o Rio já foi, já sonhou em ser o centro financeiro do país, em trazer a mesa de operações do Banco Central, que não veio. A Bolsa de São Paulo foi para São Paulo, a Bolsa de Valores foi para se concentrar em São Paulo. O que que ainda é obstáculo, ou ainda é risco para a cidade de Rio de Janeiro? Depois que você fala, eu quero falar lá. Sem contar, obviamente, a diminuição de impostos, que é sempre uma reivindicação dos empresários. Na questão da área financeira, o Rio de Janeiro, que houve a grande concentração econômica financeira em São Paulo, mas também houve um esvaziamento do Rio, que foi revertido inteiramente. Ao contrário, hoje o Rio de Janeiro sobe mais do que os outros estados da nação, de uma forma espetacular. E hoje, e a questão da telecomunicação, é uma realidade. Os ativos estão aqui, ninguém nos tira isso. Os trunfos que o Rio tem, ninguém vai nos tirar. Marco Antônio Bandeira, gerente regional da Cisco do Brasil. Senhor governador, existe a percepção clara de que a ausência de profissionais qualificados na quantidade desejada será uma entrave ao desenvolvimento das telecomunicações no ritmo desejado. Existe algum plano de governo para minimizar ou mesmo superar este problema? Muito obrigado. Dois planos. O primeiro, a criação dos CETEPs, os Centros de Ensino Técnico. Nós já criamos um, inclusive, lá em Petrópolis, está fazendo o maior sucesso e já são sete no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos formando, em média, 10 a 12 mil técnicos de nível médio nessas escolas, os Centros de Ensino Técnico do estado do Rio de Janeiro. E o outro, mais no nível superior, o Inovação Rio, que oferece bolsas de estudo para que profissionais desenvolvam produtos e métodos para esses novos produtos que vão surgindo no mercado. É um plano incipiente ainda, governador? Ele já alcançou resultados muito significativos, se eu poderia dizer. Eu diria que no setor médio, muito bom. No setor de nível superior, leva um pouco mais de tempo. Você não forma um profissional de alto nível tecnológico de uma hora para a outra, mas um técnico de nível médio, que é, na verdade, a carência hoje das empresas, você forma rapidamente. Este último bloco, abrimos com a pergunta de Pedro Maisonave, presidente da Global Star. O Brasil, o Rio de Janeiro e o Brasil, cobram as taxas mais altas do mundo de impostos sobre serviços de telecomunicações. Sem dúvida, esses custos refletem negativamente na competitividade do Estado e do país. O que o senhor acha sobre esse comentário? O que o senhor acha que poderia ser feito nesse sentido? Olha, eu estou de plena cor. Inclusive, quando eu assumi o governo do Estado do Rio de Janeiro, a alíquota de ICMS sobre telecomunicações era de 37%. Hoje, ela é de 25%. Se houvesse um entendimento entre todos os Estados da Federação para que houvesse uma redução, ainda assim, eu seria a favor. O governador, aqui chegou uma pergunta também por e-mail, enviada da Siemens, sobre esse assunto. O senhor concorda com a tese de que baixando a taxação aumenta a base do consumo, resultando a mesma receita para o Estado e mais benefícios para os usuários, operadoras e indústrias? Eu concordo e amplio. Nós temos dois exemplos aqui no Rio de Janeiro feitos no nosso governo. Querosene de aviação. A alíquota era de 30%. Eu reduzi para 20%. Aumentou em 24% a arrecadação do Estado sobre o ICMS de querosene de aviação. E por que a taxação ainda é alta, governador? Bom, a taxação ainda é alta em alguns setores, porque eles precisam ser regulados entre os Estados no CONFAES. Não depende de uma medida unilateral do governo do Estado. No caso das telecomunicações, é um caso, é um exemplo. Também, os impostos em cascata, nós estamos aí com a reforma tributária para ir adiante. E essa é a verdade. Essa história de fazer reforma tributária, só discutindo imposto, sem discutir atribuição, o que vai ser feito com o dinheiro de cada imposto, não vai. Eu tive com o seu antecessor, tivemos várias reuniões, porque hoje, porque na minha reunião, quando eu falava sobre o imposto do ICMS do Estado, ele tinha uma colocação muito importante. Não eram os 37%. O 37% foi uma aberração, uma anomalia. Mas os 25% já são uma anomalia. Eu vou dar um dado para o senhor. De todos os países do mundo, o Brasil, eu vou dizer numa gíria, é o rei da cocada preta. É o número 1 do mundo. O número 1 do mundo disparado do segundo lugar. O imposto e tributação. E aí, entra nesse valor, entra ICMS, 25%, o COFIS, 3%, e o PIS, 0,65%, que dá 28%, mas o cálculo é por dentro, vira 40,15%. O Brasil tem 40,10%, considerando 25% de ICMS. O segundo colocado é a Holanda e a Suécia, com 25%. Nós não podemos fazer uma análise isolada. Eu reduzi o ICMS das telecomunicações, do querosene de aviação, da cesta básica, do setor naval, do software. Eu dou para o senhor aqui 50 itens. Eu estou me refindo ao assunto, ao assunto de 25%. Das próprias telecomunicações, eu reduzi de 37% para 25%. Então, o que precisa? Nós não podemos, nós não podemos fazer medidas isoladas, paliativas. Porque o COFIS não permite isso? Não, permite. O senhor poderia diminuir, como o governador aumentou? Posso, posso. Claro, diminuir de outros. Mas o que o Brasil precisa hoje é de uma reforma tributária que simplifique os impostos. Mas você pretende diminuir o governo? Mais cinco anos que essa reforma já foi alterada. Simplifique os impostos. Acabe com a sonegação. É um absurdo a sonegação no Brasil. Acabe com os privilégios. Tem setores que não são taxados no Brasil. Acabe com a taxação sobre o consumo. Perdão, acabe com a taxação sobre a produção e taxe o consumo. Eu vou perguntar o princípio da essencialidade e da seletividade na política tarifária. Serviços essenciais. Devem ser suavemente tributados. Serviços não essenciais, mas tributados. E se isso é uma verdade, a nossa prática tarifária de tributação está imprópria e consequentemente é uma certa, vou dizer, uma amoralidade. Porque não cumpre a constituição, porque nós não podemos ter telecomunicações e energia elétrica, diga-se passagem, que é um pouco menos do que a nossa, a de telecomunicações. Igual a perfume, a barco, a peniteria, a cigarro, mais caro que cerveja, bebida. Esse fato localizado está errado. Eu diria ao senhor, se o senhor reduzisse por autonomia estadual o seu imposto para 15%, o senhor aumentaria. O senhor sabe que ao reduzir o imposto não beneficia a empresa nenhuma. A não ser que o senhor dê de ferimento de pagamento que fica uma caixa. Mas sendo redução de imposto, o benefício é diretamente ao usuário. E a sua população vai ter mais. E tendo mais, a tal da concentração de renda, porque tributação alta é um fator que contribui para a concentração de renda, que é uma coisa que nós todos brasileiros temos horror, temos vergonha disso. Eu não me oponho a um debate com o setor. Eu sou uma pessoa aberta. Sim, senhor. Vamos discutir, vamos dialogar. Agora, há um detalhe também. O Estado tem que pagar o salário dos professores. A população demanda por segurança pública. Agora, isso custa dinheiro. Se as pessoas não pagam imposto, nenhum. Eu vou ter dinheiro para fazer as coisas. Na verdade, esse é um assunto que vai ser muito discutido ainda no nosso programa. Alguém tem que ter a ousadia do nosso governador, a coragem que ele tem, a ousadia, o determinismo, que eu acho que o governador que pode passar esse imposto e ser pioneiro e dar uma chacoalhada nisso é Vossa Excelência. Eu agradeço. Então, está nas suas mãos a decisão de reduzir o nosso imposto. Muito bem. E todo o apoio do setor. Muito bem, nós agradecemos aqui a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, do presidente da Firjan, o doutor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, o jornalista da revista Isto É, Aziz Filho, e o presidente da Telebrasil, Cleófas Uchoa. E aí 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 E aí